Oi, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior onde eu mostrei, falei minha opinião sobre 10 máquinas de costura Olha, falei pra burro, mas hoje eu vou falar sobre máquinas overlock, as que eu tenho, as que eu já tive E bora que eu não vou tomar o tempo de vocês Primeira máquina que eu vou falar é da Singer Ultralock Essa é muito famosa, muita gente já tem, ela é uma máquina overlock doméstica E eu não tenho ela hoje, mas eu já tive, vou até botar uma fotinha aqui na tela pra quem não lembra dela Eu tive essa máquina e eu gosto bastante dela Eu usei ela por uns 2 anos, eu acho Mas quando eu vim embora da Holanda eu não podia trazer pelo excesso de bagagem, essas coisas, então ela ficou pra lá O que eu gosto e o que eu não gosto dessa máquina? O bom é que ela tem qualquer loja pra vender, basicamente, é de fácil acesso E a minha, pelo menos, não dava problema no ponto Então ela funcionou bem durante todo o tempo que eu utilizei ela Agora o que eu acho ruim, mas eu acho que isso é uma reclamação só minha, é que eu acho ela barulhenta Eu sei que as máquinas no geral fazem barulho, mas eu prezo pelas máquinas mais silenciosas Porque eu faço questão de algum silêncio nessa vida E eu acho ela um pouco barulhenta, mas assim, é bobagem, eu acho, não é uma coisa grave, tá? Eu também acho que às vezes ela parece que vai desmontar, mas é uma impressão minha Mas a minha costurava bem A segunda máquina que eu vou falar é uma querida que eu tenho E que também você encontra muito fácil em qualquer loja Que é a máquina da Overlock da Janome Ela, a impressão que dá comparando com a da Singer é que ela é um pouquinho menor Embora elas tenham o mesmo tamanho Mas parece que ela é mais compacta, que ela é mais robusta, que ela é mais firme Então eu gosto bastante Eu tenho uma, a minha é bem antiga Ela é, acho que, dos anos 90 da Janome Mas a que vende hoje nas lojas é tão boa quanto E, de novo, eu contei no vídeo anterior que eu dei aula, acho que em Curit... não, em Campina... não... Brasília Tinha 11 pessoas na sala, nós tínhamos duas máquinas dessa e todo mundo fazia as calças jeans nessa máquina E ela costurava assim de boa, sem reclamar, não quebrava a linha Trabalhou assim bonitinho Então eu gosto muito dessa máquina da Janome Tanto que eu tenho uma, né, amorzinho dela, maravilhosa A terceira máquina que eu vou mostrar pra vocês Eu tenho ela aqui comigo, mas infelizmente não tem no Brasil, meninas Ai, que triste Essa é uma máquina bem antiga Uma Overlock antiga da Bernete Que é uma marca da Bernina E ela era da minha amiga Bel Saudades, Bel E ela vendeu pra mim Ai, meu Deus, fofa, né E trouxe pra mim quando veio ao Brasil Olha isso E essa máquina, ela é maravilhosa Ela costura bem tecido fino, tecido grosso Se eu tô costurando tecido grosso e mudo os materiais pro tecido fino Ela não estraga o ponto Eu amo essa máquina Amo o meu Tanto que eu já até agradeci a Bel Por ter me vendido e falei Poxa amiga, você me deu uma máquina incrível, né Porque ela é realmente muito boa Só que essa marca não vende no Brasil Não tem máquina aqui Então, pra quem mora fora do Brasil Talvez encontre essa máquina usada E quem viaja, talvez consiga comprar também Num site de segunda mão Tipo um mercado livre, local Tem que ver no local que você vai viajar Qual que é o site deles E procurar por lá Eu gosto muito dessa máquina Ela tem o ponto sempre certinho Não é muito barulhenta Mas a minha também é 220 Porque ela é uma máquina europeia Mas eu trabalho com ela como transformador Então eu adoro Ela é muito boa Pra fechar A última máquina Eu só vou contar Mas também Não tem no Brasil Se tem, eu nunca vi Mas eu acho que não tem É uma máquina Overlock da Faf Eu tinha essa máquina Quando eu morava na Nova Zelândia Ela era bem bonitinha Marronzinha Vou botar uma imagem aqui na tela E eu adorava essa máquina Ela também tem o coletor de fio De tecido E isso é maravilhoso Porque não faz aquela sujeira Mas eu, quando eu fui embora Da Nova Zelândia Eu também tive que vender E ela ficou por lá Uma pena Adorava essa máquina Mas eu nunca vi Overlock da Faf No Brasil Eu sei que a linha de máquinas De costura já tá aqui Já tem um tempo Inclusive, paquerei Porém, não comprei Mas paquerei E ela é muito boa Mas eu só costurei Com a que eu tive Se tem a Overlock da Faf No Brasil, eu não sei Tá? Espero que vocês tenham gostado Algumas das máquinas que eu falei Vou deixar o link aqui No primeiro comentário Pra quem quiser olhar A descrição Ver as informações técnicas Da máquina Mas é muito legal Ter uma Overlock em casa Pra dar acabamento É muito prática Muito ágil Ah! E eu já tive uma daquelas Overlock verdinha Chinesinha Mas a minha me deu Tanto problema Tanto problema Tanto problema Que eu dei ela De presente pra alguém Dei pra minha sobrinha Que costura Mas já não tem mais Porque também dava muito problema Minha mãe que me deu Na época Tem muitos anos Na época eu ainda fazia Bolsas pra vender E aí um dia Eu peguei uma encomenda Que tinha que fazer muito Overlock E aí minha mãe me deu a máquina Só que ela me dava Tanta dor de cabeça Que quando eu me dei conta Que eu tava gastando Mais com o mecânico Do que com o preço da máquina Eu falei Cara, chega Eu não vou mais pagar Tanto dinheiro Pra ficar fazendo ajuste Porque eu não consigo Me acertar com a máquina Então eu já tive ela Mas não é uma máquina Que me ajudou Eu nunca mais quis ter uma Eu passei pra frente Mas eu sei Que tem gente Que pega o jeito dela E consegue trabalhar Então se você consegue Se a sua tá boa Minha filha Levante as mãos Para o céu E agradeça Porque eu já tive uma Que me deu muito Muito trabalho Então não é uma máquina Que eu gostei não A minha experiência não Foi legal Ai, é isso E minha dica Pra fechar esse vídeo é Quem comprou uma máquina Overlock Pela primeira vez Não use fios Que geralmente As pessoas trabalham com fios Use linhas comum Compre o cone grande Trabalha com linha Que ela vai costurar Muito bem E ai, última dica mesmo Agora é a última real E a dica mais importante Quando você vê Que a tensão De todos os pontos Tá boa Quando o ponto Estiver perfeito Tira uma foto Da sua máquina Com os números Do jeito que eles estão Porque as vezes A gente fica apertando Um pouquinho Soltando um pouquinho Para mudança de tecido E ela desregula inteira E você não sabe Mais regular a máquina Se bem que tem vídeo De regulagem de máquina Aqui no canal Mas tira uma foto Porque depois Você só volta ela Para o padrão E ela vai costurar bem É isso Não deixa de se inscrever No canal Se você tem alguma amiga Que está comprando uma máquina E quer um pouquinho De informação De overlock Manda ver aqui Esse vídeo E vai lá no Instagram Que eu também sempre posto Muita coisa nos stories E no feed também Tá? Até mais Tchau Música 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 Música